Francisco, boa noite a todos, super educado Francisco, boa noite. Cassiano, você não quer aumentar a posição em Zemp porque ela já está muito grande na sua carteira ou seria outro motivo? Um motivo é que não bateu o preço ainda, certo? Está muito próximo do último preço pago. Então, assim, aumento de posição em operação é algo que tem que levar em consideração o fato de eu ter um capital restrito, certo? Não tem capital infinito, não tem dinheiro infinito. Então, assim, as escolhas de quando eu vou fazer o esforço de aumentar a posição para afetar a qualidade ali de quantas ações eu tenho versus o preço médio, eu tenho que levar isso em consideração, certo? Se eu começo a fazer a cada 2% que cai e eu aumento a posição, eu chego num ponto que eu não tenho mais dinheiro e a posição está gigantesca e não faz sentido, certo? Oscilou ali 30 centavos no preço médio. Então, assim, isso tem que levar em consideração. Então, eu evito ter pressa. Ali tem espaço ali para ceder. Dicas de passagem, acho que um bom espaço para ceder. Deixa eu até ver aqui. Não, tem muito espaço para ceder, certo? O último preço que eu paguei, eu tive um aumento de posição considerável nos 3,57. Então, assim, estamos em 3,40. Muito perto para querer aumentar. Então, assim, não tem nenhuma pressa porque paguei muito próximo disso na última vez e tem que levar em consideração o que eu estou fazendo, certo? Meu recurso é escasso, não dá para ficar toda hora que cai 2% aumentando posição. Tá? Obrigado.